Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida Desert Speedway. Tô aqui com o Nicolas. Fala! Com excelência. Fala pessoal, beleza? O Mike não tá hoje porque ele tá doente, galera. Ih, bora lá. Mr. Ganance também tá aí, mano. Minha nossa. Minha. É, mano. Cadê o... Como é que chama aqui outro lá? Ah, eu até esqueci, velho. Pronto, gente. Eu vou com o Jacal. Eu vou com oracle. Eu vou com oracle também. Mentira, vai com aquele F620. Não vou. Gostei daquele... Então tá, não vai. Ninguém é obrigado de fazer qualquer coisa. É, mano. Então tá. O Raidener virou mulher, mano. What? Passou da sete e virou mulher, mano. Minha nossa, mano. Pior que virou, mano. Que isso, mano. Esse Raidener é muito bitula, mano. Mulher de bigode, mano. Tem alguém brincando de boneca. Uma texuda. Minha, nossa. Minha, nossa. Esse dois, hein, mano. Só que é o capiroto. Eu não quero, não. É que é o capiroto lá, não. É, manhã de troca. Com isso aí não se brinca. Esse meu carro é muito bonito. Por que eu largo aquilo lá na ponte que partiu, mano? Por que, me diga? Porque o jogo quis... Nossa. Não, não. Ah, nem tem como acontecer acidentes aqui fatais. É, mano. Só letais. Puta, que pariu, velho. Era muito carro. Eu nem vi que eu tava indo, mano. Nossa, que merda. É, mano. Eu nem sei quem eu sou mais. Eu sou gay, hein. Hã? Eu sou gay? Minha, nossa, Nicolas. Revelações aqui, mano. É, mano. Alguém, rapaz. Eu ouvi outra coisa, mano. Ah, ok. Nossa. Pô, aquele carrinho ali é mais rápido, hein? Mais rápido. Ó. Sei lá que carro que ele tem. Eu vou passar, tu. O meu é ruim porque é uma jaca. Ó, o Heidner tá na cola, velho. Sai fora, Heidner. Ah, ó. Ó. Ah. Ah, como que ele não passou, velho, se o carro é igual? Como, velho? Como? Quem tá em nove? Eu. O Chapanó. Estava fazendo... Esse carro aqui não é bom, hein. Recomendo a não usarem ele. Calma. Falou. Terminei em oitava. Falou, terminei em... Nossa, Deus, mano. Você insistiu na jaca, mano. Mano, ah. Oh, 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 oh. Vamos repetir, mano. Vamos repetir, porque... Eu bati ali por causa da muvuca do pessoal, mano. Nooo. Aí o Nicolas... O Nicolas foi que é gay. Nooo. Só que não. Ó, ó. Olha o capiroto, rapaz. Capiroto, mano. Vamos repetir, ó. Repetir. É, mano. É, mano. É, mano. Olha que... Nossa. Oi. Votei. Vai, galera. Vai. Vai, 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 vai. Nananana. Bora. Nossa. Meu Deus. Vote. Ô, é com os mesmos carros? Não. 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 Escolhe outro aí, né, pra ver como é que é. Então vamos escolher outro. Só põe fantasma, né, que senão vira uma zona que eu vou te falar. Sim. Fantasma Gasparzinho. Nooo. Nooo. Só acha que o GTA nem demora muito pra carregar, né? Tomara que o PS4 seja um pouquinho mais ágil. Ó, cupês é esse que a gente foi. Tem caminhonetes, sedãs, compactos, bicicletas, desserviços, off-road, motos, super... Hã? Super. Super? Super. Vamos de um esportivo. Esportivo, tá. Esportivo. Eu voto esportivo. Três votos? Duas votos? Eu voto duas. Voto você duas de novo? Uhum. Então bora. Que maneiro voto, você nem vota, você é uma bosta. É, você nem tem idade pra votar, mano. É, você nem é. Eu não... Eu estou aqui... Vivendo... Ai, meu Deus. Olha ali que tá escrito na descrição da corrida em rating. Não quero ler. Não, eu não sou obrigado a ler. Nossa, que cara grosso, mano. Pra que isso, mano? Vou ir com o Sultã, cara. Mentira. Eu vou com o Sultã mesmo. Vai. Eu vou com o Jinka Jester. Jinka Jester. Eu vou... Eu vou com o Massacre pra não ser menor. Nossa. Vou até postar trezentinha na minha cabeça, mano. Eu nem tenho dinheiro pra postar mais nada nisso aqui. Coitado de mim. Coitado, mano. Nossa, coitado, mano. Não tenho mais nem pra pagar as contas do apartamento, né? Nossa senhora. Tá feio, hein, mano. É. Triste. Só eu de Sultã. É isso mesmo? É, mano. Você vai com banheirona aí, mano. Nossa, que eu virei ganhar. Nossa. Ah, eu larguei de novo aqui. Vai ser foda de virar aqui, hein, mano. Virar por quê? Dois. Um. Vai. Peguei o burst boa. Ah, não peguei, mano. Agora ninguém mais me pega. Que carrinho bem lindo, cara. Meu Deus. É muito ruim quando tem muita gente do teu lado. Não dá pra ver, não dá pra ver. Aquela hora também foi assim. É. Tinha muita gente, não vi lá o container. Meti o carro lá, velho. Mexi. Nossa senhora, eu vou ficar em décimo. Quem é que tá em nono? Eu. He, he, he. Pô, mas esse carro aqui, pelas estatísticas, era mais rápido, mas todo mundo tá me passando. Como assim? É, mano. Estatísticas. É, mano. Estatísticas, né? Estatísticas. Estatísticas. Velocidade final é mais rápida. Não é justo isso, velho. Ai, meu Deus. Coitado. Olha lá, velho. Todo mundo passou. Nossa, Jinka Jester é uma farsa, mano. Por que o Skoriskar? Jinka Jester é uma farsa. Jinka Jester é uma farsa. Jinka Jester. Sétimo. Décimo. Aê, eu sou o campeão. Fiquei em sétimo, mano. Nossa, o Nicolas. E, mano, vai com esse vector aí, mano. Ah, foi. Vai, Nicolas. Nossa. Banheirão do Nicolas chegou por último. Pensei que você ia falar o bostão do nigga Nó É Quase Quase Quem ganhou Parece Marília Gabriel de bigode Nossa Olha a calça dele mano, calça de palhaço É, palhaço Bom galera, então é isso aí Nós vamos ficando por aqui, se você curtiu esse vídeo Deixa aí um seu like e um favorito Fala um tchau aí Alan Valeu galera, falou e até a próxima Nicolas, fui Então é isso aí galera Valeu e fui